É difícil entender como pode o governo encontrar solução para a crise econômica se não encontra a alternativa de administração financeira mais competente para a dívida pública desse país que está asfixiando o poder executivo e os setores produtivos da nação. Uma dívida pública que consome, neste ano, do orçamento 47% para pagamento de juros e serviços. É a dívida pública brasileira que consome, portanto, pouco mais de 3 bilhões de reais, ao redor de 3 bilhões de reais por dia para pagamento de juros e serviços da dívida. Aliás, nós já fizemos várias indagações ao governo para explicitar detalhes desta dívida pública. O país gasta ao redor de 7% do PIB para a sua rolagem, para o pagamento, repito, de juros e serviços. Enquanto outras nações, as mais endividadas do mundo, gastam, segundo números oficiais recolhidos pela nossa assessoria técnica, outros países mais endividados do mundo gastam em torno da metade percentualmente do que gasta o Brasil para a administração desta enorme dívida pública, que se agigantou muito em face da irresponsabilidade. Porque o que se diz por aqui, no Congresso Nacional, ou o que se diz fora daqui, entre os especialistas em economia, pouco chega ao governo, ou pouco é ouvido pelo governo. Nesses anos, não se ouviu. Quando se alertou que o governo preparava uma bomba-relógio de efeito retardado, o governo não ouviu. É evidente que não é com esse ajuste fiscal ou com esse ajuste de contas com a sociedade que o governo vai encontrar a solução para a crise. Enquanto estivermos gastando a metade do que arrecadamos para pagar juros e serviços da dívida, é óbvio que faltarão os recursos para a saúde, para a educação, para transportes, para a segurança pública e etc. Nós não estaremos dinamizando a economia do país. Não resolve criar CPMF se nós não encontramos alternativa de solução para a dívida pública do país. Criar CPMF é enfiar a faca no peito do contribuinte que já paga imposto demais. Portanto, senhor presidente do Banco Central, é evidente que nós o respeitamos como técnico competente, mas a vossa excelência representa um governo que está vivendo esse inferno astral e eu tenho a obrigação de indagar com a dureza necessária de vossa senhoria essas questões que estão no dia a dia do povo brasileiro. De forma muito singela, muito simples, pouco burocrática, pouco técnica, mas é a indagação que faz a nossa gente. Ninguém suporta mais os encargos da dívida, ninguém suporta mais a inflação, ninguém aguenta mais pagar impostos como estamos pagando e o governo não faz reformas. Onde estão as reformas que o governo tem prometido? Quais as reformas que foram realizadas até agora, neste ano de novo governo da presidente Dilma? Quais as reformas que foram realizadas até agora?